Você está ouvindo Cantores do Brasil. Hoje você trabalha num gabinete, fica lá, aliás, sempre trabalhou nos gabinetes, né? É, é um conterrâneo seu, lá de Sergipe. Ah, é? É o deputado Fábio Mitidieri, que se você me permitir, vou fazer um breve de um projeto dele, que ele deu entrada esse ano, que ele é deputado de primeira viagem. Sim. E o projeto dele, eu não ia falar de política, mas vou falar. É um projeto muito legal, que a gente estava falando sobre saúde aqui, não é? Exato. Então esse projeto dele acaba com a discriminação dos pacientes com plano de saúde e particulares, entendeu? Como assim? Como assim? Porque você liga numa clínica dessa, olha, eu quero fazer um exame tal. Aí a mulher lá me pergunta, é plano ou é particular? Se for particular, tem vaga para amanhã. Se for plano de saúde, só daqui a um mês, dez dias. Você entendeu? Entendi. Então quem for pego, praticando, entendeu? Este ato. Este ato, essa sacanagem com o povo, vai se dar mal. Vai ser punido. Vai ser punido na forma da lei e tudo mais. Agora o projeto vai para a Comissão de Constituição e Justiça e eu espero que seja aprovado daqui para o final de ano, porque como a gente estava conversando, é um projeto que vem beneficiar a saúde da população brasileira. Que não está nada boa. Não vamos falar mais disso não, aí dá raiva. O programa é de alegria. É de alegria, não é de tristeza não. Não, se for falar disso, vamos falar de Pardal, vamos falar de... É verdade. Vamos falar não, vamos falar não. Vamos trazer agora a música Minha Alma é Você. É um shotzinho legal. Quem é que canta essa música? Essa é Naldo Miranda. Também? Também. Rapaz, Naldo Miranda gravou foi tudo. Não, ele está gravando tudo porque eu vou fazer um CD com 15 músicas. Sim. Então, ele tem que botar a voz dele e depois eu vou gravar aqui no estúdio. Quando você tiver o CD pronto, você volta aqui. Volto. Com a sua interpretação. Eu volto, Adelson, porque o artista sempre é bom ter o reconhecimento, isso aí eu não nego, eu gosto de ser reconhecido, como você gosta, qualquer artista gosta. Qualquer pessoa gosta. Mas eu vou fazer esse CD mais para uma realização pessoal minha, eu não vou nem vender. É igual eu, eu já gravo minhas músicas hoje, eu gravo mais como autoral, eu não... É. Porque tem uma época que a gente é doido para ser artista, né? É, a gente é doido para... Depois, a gente acostuma... É verdade. Aí não é mais artista. É, aí passa a ser amigo do seu fã. É, eu sou um trem, faço minhas coisas, gravo, aí lanço... Mas é graças a Deus também, né, Adelson? Porque quem não conhece a nossa luta, pensa que a gente sempre teve a vida boa e não é verdade. É verdade. Hoje em dia a gente pode ter esse luxo de gravar o que a gente quiser, mas antigamente você... Não era possível, né? Você não gravava, você na continual, você não gravava o que você queria. É, a gravadora montava o repertório. É ou não é? É verdade. E você tinha que ganhar dinheiro daquilo, porque você ganhava dinheiro com aquilo. Graças a Deus, hoje em dia você ganha dinheiro com isso, com rádio, com comerciais, com seus produtos aí do ômega 3, né, que eu vou levar logo duas caixas. É, velho, depois que você vê as explicações, que o ômega 3 é um, ômega 4 é outro 5, 6, 7, tem até para aquele negócio, velho, vou levar, velho, duas caixas logo. Então hoje você pode se dar o luxo e graças a Deus eu também de gravar um CD com minhas músicas e dar para os amigos. Vamos ouvir Minha Alma É Você. Vamos lá. Estou aqui com saudade, querendo muito ver você. Estou sozinho, precisando de carinho, voltar pro nosso ninho, vem depressa, vem me ver. Que a vida é curta, é pequena, é passageira, que eu preciso de você. Estou aqui com saudade, querendo muito ver você. Estou sozinho, precisando de carinho, voltar pro nosso ninho, vem depressa, vem me ver. Que a vida é curta, é pequena, é passageira, mulher, deixa de besteira, que eu preciso é de você. Nunca amei tanto na vida, nunca senti uma coisa assim. Você chegou de mancinha, você chegou de mancinha, eu fui me apaixonando e já não posso te esquecer. Se nessa vida existe alma gêmea, por favor, meu bem, entenda, minha alma é você. Estou aqui com saudade, querendo muito ver você. Estou sozinho, precisando de carinho, voltar pro nosso ninho, vem depressa, vem me ver. Que a vida é curta, é pequena, é passageira, mulher, deixa de besteira, que eu preciso de você. Nunca amei tanto na vida, nunca senti uma coisa assim. Você chegou de mancinha, foi ficando, eu fui me apaixonando e já não posso te esquecer. Se nessa vida existe alma gêmea, por favor, meu bem, entenda, minha alma é você. Nunca amei tanto na vida, nunca senti uma coisa assim. Você chegou de mancinha, foi ficando, eu fui me apaixonando e já não posso te esquecer. Se nessa vida existe alma gêmea, por favor, meu bem, entenda, minha alma é você. Toda vez que eu recebo um artista aqui, eu peço que ele divulgue os seus contatos, telefone, essas coisas. Você, não é que você é o cantor que está precisando de divulgar o telefone para shows, mas às vezes você tem o interesse de divulgar o seu telefone, ou então o seu contato através das redes sociais, pra que as pessoas regravem suas músicas ou gravem suas músicas novas. Eu acredito que você tem muita música inédita, né? Tenho, sim. Bonita, que às vezes tem uma dupla, um cantor querendo ouvir seu material. Então é uma oportunidade que você tem que aproveitar aqui através do rádio pra dizer, duplas, cantores, eu sou Reinaldo de Olinda, compositor há mais de 40 anos e tal, né? Vamos lá, vamos divulgar. É verdade, Nelson, o cara que disser pra você, ou pra mim, ou pra qualquer outra pessoa que não quer divulgar porque já está realizado, é mentiroso. É. Claro que eu quero divulgar. E anote aí, pegue a caneta, o papel, entendeu? Anote aí, Barbosa Lima, tudo junto, 2002, numeral, né? 2-0-0-2, arroba hotmail.com, que eu mando minhas músicas pra você. Barbosa Lima, 2002, arroba hotmail.com, minha gente. Eu mando minhas músicas, é o maior prazer. Tenho o maior orgulho. Antigamente, quando eu participei no programa de Adelson, eu acho que foi em 82, 83, que eu deixei a caixa postal, que antigamente era caixa postal, meu irmão, chegou carta de imagem. Isso dá uma felicidade a qualquer pessoa, Adelson, porque isso é um reconhecimento, cara. Lá no Facebook você está como Barbosa Lima? Como Reinaldo, com Y, né? Reinaldo Barbosa Lima. Reinaldo Barbosa Lima. Reinaldo, pode entrar lá. Eu já estou no... vou entrar agora no segundo, né? Porque já atingi os 5 mil. Entendi. Mas eu abro outro pra quem quiser mandar música, eu mando mesmo. E tem meu telefone que pode ligar e perturbar. Só não liga a cobrar, porque senão eu quebro. É 061-8440-3793. Pode pedir música. 844-3793. 3-7-9-3. 844-3793. E precisando de gingos comerciais, gingos políticos, pode mandar ver o que a gente faz aqui. Você também faz as composições, os gingos. Faço o gingo, faço tudo. Prepara tudo, né? Preparo tudo. Essa é uma outra parte que eu gostaria de falar com você. Porque o ano passado você fez gingos pra muitos candidatos, né? Fiz, fiz pra doar suplici, fiz pra um monte aí. Um monte de candidatos. Graças a Deus. Tá certo. E é baratinho, é uma coisa que hoje em dia não custa quase nada. É verdade. Vamos ouvir daqui a pouco o Reboliço, né? É Reboliço, é agora. Mas eu queria rápido contar uma história. Diga. Essa música eu gravei em 82 e foi por uma cooperativa de música aqui, criada pelo Lassiviana. E eu tinha que pagar. Mas pagar como? Quebrado, liso. Aí eu arrumei um senador da república pra ser meu parceiro. O nome dele é Márcio Lacerda, do Mato Grosso, meu querido amigo, irmão. E botei lá Márcio Lacerda e ele pagou. Me ajudou. E ainda é vivo o Márcio Lacerda? É, rapaz. É, mora aqui em Brasília. Mora em Brasília? Foi presidente da FUNAI e tudo mais. Ah, que legal. Ele era casado com o Ilara. Ele era de Cáceres, da região de Cáceres, né? É de Cáceres, é de Cáceres. É, eles, a Lacerda, aquela tua moça, é um estado maravilhoso. Que maravilhoso. Aí ele era casado com o Ilara, minha querida amiga também até hoje. Mas eles não viram mais juntos. Entendi. Rapaz, vocês vão ouvir a letra. Aí ela jurou que Márcio fez a letra, entendeu? Porque tinha outra mulher na jogada e não era nada disso. E eu dizia pra ela, mas Ilara, ele tá me ajudando. Não, ele tem outra mulher. Isso aí, isso que tá escrito aí é verdade. É verdade. Porque a música, pensando nela, meu cabelo arrepia. Penso nela todo dia, não sei mais o que. Pronto, ela lascou a vida do meu amigo. Márcio, um beijo pra você, meu querido irmão. Vamos ouvir Reboliço, aqui no programa Cantores do Brasil. Márcio, um beijo pra você, meu querido irmão. Eu quero um jeito pra acabar com tudo isso que me dá um Reboliço danado no coração. Márcio, um beijo pra você, meu querido irmão. Márcio, um beijo pra você, meu querido irmão. Os dias passam, vou perdendo a paciência, é tão chata, com ausência, a distância faz doer. E novamente vem aquele desespero, pelo ar, sinto teu cheiro, não sei quando vou lhe ver. Vou viajando dentro do meu pensamento, voltando tempo ao tempo, enxotando a solidão. Eu quero um jeito pra acabar com tudo isso que me dá um Reboliço danado no coração. Hão, 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 pensando nela, meu cabelo arrepia, penso nela todo dia, não sei mais o que fazer. A noite chega carregando a saudade, saiu ronda na cidade, acho que vou não vencer. Vou viajando dentro do meu pensamento, voltando tempo ao tempo, enxotando a solidão. Eu quero um jeito pra acabar com tudo isso que me dá um Reboliço danado no coração. Hão, hão, hã! Hão, hã! Vou viajando dentro do meu pensamento, voltando tempo ao tempo, enxotando a solidão. Eu quero um jeito pra acabar com tudo isso que me dá um Reboliço danado no coração. Hão, hã! Reinaldo, meu querido amigo, muito obrigado a você pela participação no nosso programa de hoje. Desejo sucesso na sua vida, na sua carreira. E não esqueça de nos visitar sempre. Claro. E quando for gravar, lançar o disco, chamo o Edelson Moura pra comer um tiragosto e tomar um vinho. Se Deus quiser. Tá bom? É, mas eu tô meio triste, sabe por quê, Edelson? Sim. Porque é tanta safadeza na política, e agora com esse rombo fenomenal aí que deram na Petrobras, no BNDES. Aí você pergunta, por que você tá falando? Mas é assim. Peraí, por que tá falando isso? Porque você falou em vinho, cara. E vai ter um alíquota agora do vinho, o vinho que custa 30, 40 reais, vai subir pra 80, entendeu? Porque os impostos vão subir no Brasil a partir de dezembro. Então, meu amigo, eu vou comprar as caixas antes, validar esse prazer de você ir lá no meu lançamento. É impossível, meu amigo. É verdade, ué. Mas, meus amigos, muito obrigado, obrigado Edelson Moura de coração, fiquem com Deus. E é como eu sempre venho no programa de Edelson, desde aquela época da Rádio Nacional, trabalho é a solução. Sair da crise é trabalho, trabalho, trabalho. Entendeu? Lembra daquela minha música? Nada nessa vida vem de graça, nada vem a nós de mão beijada, é preciso garra. Não é? É verdade. Você tem que trabalhar. Um beijo grande no coração de todos. E me escrevam, barbosa lima, 2002, arroba, hotmail.com. Um beijão, Edelson. Tchau, Reinaldo. Tchau, Brasil. Até nosso novo encontro, se Deus quiser. Você acabou de ouvir Cantores do Brasil, o seu programa semanal. O espaço aberto para o artista brasileiro. Cantores do Brasil estará de volta na próxima semana.